Queridos, é normal, na vida do ser humano, nós nos pautarmos acerca de encontros da vida. Capítulo 8 de João é um exemplo acerca de encontros que, um encontro que a gente não marca, mas um encontro que simplesmente acontece. Os encontros da vida são encontros que, particularmente, existem encontros que nós, seres humanos, marcamos e acontecem, existem encontros que a gente não marca e simplesmente acontecem, e também existem encontros que a gente marca e, quando chega a hora de acontecer o encontro, não tem um encontro. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, todas as vezes que eu projeto algo acerca de um encontro, quando eu quero chegar em um determinado lugar, alguma coisa acontece, como aconteceu hoje, nossos companheiros aqui, é um sentimento de frustração, é um sentimento de tristeza, porque a tendência é, eu queria estar, eu queria chegar, mas alguma coisa no meio do caminho acontece e parece que a pergunta que não quer que ela é, por que que isso aconteceu? Por que que isso tudo está acontecendo? Porque o que era para dar certo, agora não está dando certo. Porque o que é normal, agora não está sendo mais normal. Isso aqui parece soar tão estranho, porque a vida de Jesus é uma vida de alguém que tem o prazer de encontrar com o ser humano. Esses encontros de Jesus aqui, você vê que, por muitas vezes, baseando-se na Bíblia, são encontros que não é o homem que marca, mas é o encontro que o próprio Cristo que acaba marcando. O que interessa não é o intuito que esse encontro é marcado, o que interessa é que Jesus marcou o encontro. Isso aqui é tão interessante para a nossa vida, porque se basear acerca de encontro, é se basear em um encontro que eu não marco, mas é um encontro que Ele marcou e quando eu vejo, simplesmente o encontro aconteceu. Se você parar para pensar, no meu caso, em Madureira, vocês que são aqui de Piabetá, se você parar para andar em determinado lugar aqui em Piabetá, você vai acabar vendo alguém e é normal que você comece a conversar, mesmo com pressa, eu sou assim, mesmo com pressa, em rápidas palavras, você para para conversar. Porque às vezes a gente que você não viu durante muito tempo, só que calhou do tempo marcar esse encontro. E quando esse encontro acontece, o que a gente faz? A gente se alegra. Em alguns encontros a gente fica triste porque acaba descobrindo o que não é para descobrir, a gente fica chateado com a vida. Só que o que mais interessa para nós aqui no capítulo 8 de João é que Jesus, Ele que marca o encontro com essa mulher. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que não é o interessante como ela chega e o que fez ela chegar. O interessante que está no texto é que Jesus já tinha um encontro marcado com ela. Gaiano, qual é a primeira palavra profética que você tem para liberar para a minha vida? O intuito não é o que aconteceu. O intuito é que o encontro que Ele marcou aconteça. A preocupação de alguém, pastor Eliseu, está... Por que esse encontro está acontecendo? Por que esse encontro vai acontecer? Só que o que Deus já escreveu que vai acontecer, de fato vai acontecer. Eu estou vendo alguém que talvez está dizendo, olha, esse encontro tem de tudo para não acontecer. Esse encontro tem algumas coisas que tem que dar errado. Só que Jesus, entrelinhas, está dizendo, o que me interessa não é o que ela está fazendo. O que me interessa é que eu já marquei um encontro com ela. E eu preciso dizer isso aqui para alguém. Jesus é alguém que me ensina... Ô, Sandro, seguindo um gancho com aquilo que você falou. Jesus é alguém que me ensina que a vida de oração nos faz refletir dentro e fora do templo também. É por isso que no capítulo 8 inicia dizendo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, e pela manhã cedo ele voltou novamente. Quem volta é porque já esteve. Então Jesus é alguém que me ensina que ele está no templo, também está fora do templo. O que ele faz dentro do templo, ele também faz fora do templo. Jesus dentro do templo, ele ensina. Fora do templo, ele também ensina. Jesus dentro do templo, ele cura. Fora do templo, ele também cura. Jesus dentro do templo, ele faz milagre. E fora do templo, ele também faz milagre. E qual é a lição dessa volta toda que você está dando, Gaião? A lição é a seguinte. Quem quer viver uma vida de experiência, não pode mudar quem é, independente do ambiente que está. Então Jesus está me ensinando que se eu estou dentro, eu sou Jesus. Se eu estou fora, eu também sou Jesus. Se eu estou dentro, eu sou o mestre. Se eu estou fora, eu também sou o mestre. Por quê? Não é sobre o que eu falo, mas é a postura que eu tenho, independente do ambiente que eu estou. Isso aqui eu sei que vai apertar um pouquinho para alguns, mas eu preciso dizer. A lição que Jesus me dá é, não adianta ser alguém que é cheio aqui dentro, e alguém que não consegue sustentar o que recebe aqui dentro, do lado de fora. Eu sei que para alguns isso aqui não é um tipo de mensagem que nos motiva da glória a Deus. Só que eu acredito ainda que nos últimos dias da igreja, Jesus está nos ensinando, não adianta ser alguém aqui dentro, aquilo que não é do lado de fora. Não adianta pregar aqui dentro, cantar aqui dentro, fazer o que for aqui dentro, se lá fora a gente não consegue sustentar nada daquilo que a gente faz aqui dentro. Já fiz alguém que está me ensinando que a ser alguém constante na minha presença, tenha sustentabilidade do lado de dentro, mas também tenha sustentabilidade do lado de fora. Eu começo pregando aqui, dizendo para alguém, Jesus, tenho o prazer de nos ensinar e de nos mostrar uma coisa. Eu sou tão cheio fora, eu sou tão cheio dentro, mas isso não me faz querer separar quem é mais cheio, quem é mais vazio. Jesus me ensina uma coisa, quem de fato é cheio, não perde tempo julgando ninguém. Quem de fato é cheio, não fica medindo. Ele canta mais, ele prega mais, ele faz melhor, porque quem é cheio só quer transbordar daquilo que já tem. Mas quem é vazio está perdendo tempo, querendo dizer aquilo que não é. Aleluia! Jesus dentro e fora é o mesmo. Só que Jesus é alguém tão cheio, Sandro, tão cheio, que ele tem o prazer de marcar um encontro com alguém, gente. E esse encontro aqui foi muito, pastor, pastor Eliseu. Eu muito fiquei perguntando a Deus, por que o encontro dela foi assim, pastor Carlos? Não podia ser um encontro melhor? Não podia ser um encontro mais simples? Só que não é como eu marco o encontro. Quem marcou o encontro foi ele. E o encontro que ele marca, a gente pode tentar de tudo para fazer dar errado. Só que quem marcou foi ele. E aquilo que o céu marca, eu duvido a terra desmarcar. Aquilo que o céu marca, eu duvido a terra desmarcar. Entende-se que a vida dessa mulher aqui, gente, vamos ganhar tempo. A vida dessa mulher aqui, é uma vida de alguém que a gente entende muito bem. Segundo a cultura antiga, a mulher não tem tanto valor. E essa mulher está sendo pega em flagrante adultério. Isso me fez refletir da seguinte maneira, pastor Eliseu. Se foi flagrante, é porque ela, de uma certa maneira, já fazia muito tempo. E a tendência de quem faz durante muito tempo é sempre deixar rastros. Porque quanto mais faz, mais confiante fica. Aleluia, Jesus me guarda. Quanto mais confiança eu tenho naquilo que eu faço, mais rastro eu vou deixando. Então, automaticamente, tem alguém que já está olhando para essa mulher e está dizendo, a qualquer momento, ela vai cair. E pasme-se os senhores, quem está decretando que ela vai cair, é alguém que entende de letra. É alguém que entende de ensino. Quem está decretando que ela vai cair, é alguém que sabe muito bem do que está falando. E isso aqui me assustou. Como que sabe que ela está correndo perigo e não foi ajudar, mas esperou uma oportunidade para poder expor? A Deus deu um grito na minha alma, acredite se você quiser, Ele me ensinou uma coisa. Quem é cheio não precisa falar que é cheio. Quem é cheio toma a atitude de gente cheia. Quem é cheio não expõe para a morte. Quem é cheio estende a mão para poder trazer vida. Então, quer conhecer alguém que diz, ou melhor, que é cheio no reino, conheça as obras que ela pratica. Se você vê alguém que tanto diz, nossa, fulano é isso, fulano é aquilo, o conselho que eu lhe dou é, se afaste. Porque quem muito tem o prazer de denigrir a imagem de alguém, é porque cria uma oportunidade na história de alguém, para poder ocultar algo que ela faz. Eu estou profetizando para alguém aqui essa noite. Melhor do que dizer que é cheio, David, é de fato ser cheio do Espírito Santo. E Jesus me ensina, eu não falo que eu sou cheio, mas as minhas evidências revelam que eu sou. Eu estou dizendo para alguém, chega do evangelho de boca, é tempo de um evangelho de atitude. Aleluia! Se puder, diga para alguém, está cheio ou não está? Ele é mantarema rachúria. Falar que é cheio, todo mundo fala. Agora, deixar evidência de gente cheia, que é completa. Me guarda! Vamos lá! Jesus está me ensinando, eu estou tão cheio. E vocês que se acham cheio, tão vazio, pegaram uma mulher adulterando, e trouxeram ela para morrer. Aí a minha pergunta para Deus foi, por que um pecador está levando o outro para morrer? Aí a resposta de Deus foi rápida, porque tem gente que oculta aquilo que faz, pegando oportunidade no erro dos outros. Bastão ser maior, eu não faço. Fico quietinho na minha. Aí o senhor vai fazer? Deu errado? Eu sou a primeira a falar. Porque tem gente que vive assim. Não constrói nada! E vive às custas da história dos outros. Mas eu preciso dar um grito profético aqui hoje, pastor Eliseu. E o grito profético hoje é, pare de se basear na história dos outros. Cria a tua própria história. Não queira se promover na história dos outros. Cresça com a tua própria história. Falando caiu! Falando vacilou! É agora que eu vou aparecer! Vai aparecer na hora, por que? Quem de fato sabe o que carrega! Não cresce baseado! que negócio é esse gente alguém cai alguém vacila me alimento da queda de alguém que reino é esse que é o prego que ele salva, cura e liberta, mas quando alguém vacila eu sou o primeiro a ficar falando ai meu Deus ai meu Deus aleluia 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 estou com meu corpo todo arrepiado aqui, acredite se vocês quiserem e tem uma unção de temor muito grande aqui dentro, pastor Izeu muito grande e por que que foi exposto, Gaião? porque é melhor expor aquilo que você faz do que te perder para aquilo que você está fazendo repito é melhor ser exposto do que você está fazendo do que te perder para aquilo que você está fazendo mas quem marcou o encontro? foi ela ou foi Jesus, gente? quem marcou? sei que você é crente ligado ela chegou adulterando, não chegou? sim ou não, gente? chegou pecando, não chegou? a maneira com que eu chego não descreve a maneira que eu vou embora eu imagino quando alguém pega essa mulher, pastor Izeu e joga ela para Jesus tudo mal é educado porque Jesus está ensinando eles interrompem o ensino então outra lição que eu aprendi com Jesus quanto mais querem que ele fala mais calado ele fica porque ignorância não se responde falando ignorância se responde calado nem sempre quem fala muito está certo o segredo é quem fala na hora certa quem muito tem o prazer de gritar para mostrar que está certo só revela o quão errado está mas quem sabe esperar a hora certa para falar eu preciso dizer isso aqui ele mesmo não fala você gosta de vida? eu também gosto o injusto não se justifica é o Senhor quem o justifica eu estava aqui sentado os policiais me deram um grito na minha alma sabe qual é o problema, pastor Izeu? tem gente que está esperando a gente estourar só que hoje a palavra é enquanto me espera estourar mais calado eu vou ficar porque eu não vou me justificar para quem só tem o prazer em matar alguém se quer matar que é justificativa para quê? vai esperar eu falar para quê? para matar? para meus custos? porque tem gente que quer fazer o que é pastor Marcelo? só que não tem coragem de fazer aí o que é que faz? vou dar um exemplo aqui deixa eu ver está doido para fazer alguma coisa na igreja ou melhor, fora da igreja só que aí vem pastor Izeu eu estou doido para fazer isso aí depois fala lá fora eu falo o quê? o pastor que me liberou você já queria fazer há muito tempo você só queria alguém para poder acionar o gatilho para poder fazer só que o interessante não é sobre aquilo que eu faço é a responsabilidade e a postura que eu tenho depois que eu faço quem não tem postura faz e joga nas costas dos outros mas quem tem postura e posicionamento está dizendo eu fiz quem errou foi eu volta um pouco comigo no texto essa mulher se ela comete adultério ela não erra sozinha sozinha então peraí o certo é eu pego o homem a mulher e eu levo certo? e por que que ocultaram os homens? porque o homem vê valor Jesus não está preocupado com o valor que ela tem para oferecer para ele Jesus está preocupado com a história que ele tem para poder fazer com ela então peraí na cultura antiga os homens tem valor sim ou não? sim ou não gente? e a mulher tem valor na cultura antiga? então peraí a minha pergunta para Deus foi por que quem tem valor eles esconderam e quem não tem valor aprendeu um pouquinho agora não é crente? quem tem valor esconderam mas quem não tem tem que morrer só que tem gente que é tão ignorante que está achando que está levando o pecador para a morte mas está levando o pecador para o endereço certo então peraí existem quedas que acontecem que não é para a nossa morte existem quedas que acontecem que é para Deus nos colocar no eixo certo aleluia aleluia alguém olha para eles mas mestre essa mulher foi apanhada em flagrante e adultério mas o senhor tem o que para dizer ele fica calado gente porque alguém está doido para fazer mas que ele tem responsabilidade em cima dele se matar quem é o senhor para dar sentença o senhor não veio para curar o senhor não veio para libertar o senhor não diz que é o Messias agora o senhor está decretando a morte de alguém é isso mas se ele também fala para não ir alguém fala mas você está indo contra a lei e aí o que a gente faz Jesus fica calado gente e esse calado de Jesus que me chamou muita atenção porque enquanto ele está calado ele está escrevendo na terra Deus falou comigo quem estiver ligado vai pegar isso aqui o meu silêncio não altera o que eu estou escrevendo ao teu respeito silêncio de Deus é sinal que Deus me abandona não silêncio de Deus é que ele está esboçando algo para poder falar na hora certa para você repita isso aqui para alguém silêncio de Deus é sinal que Deus me abandonou não silêncio de Deus é enquanto ele está esboçando algo para poder falar ao teu respeito é ele dizendo os homens vieram tão convictos que hoje a tua história ia acabar só que enquanto eles pensaram que a morte ia vir na tua direção eu que sou a vida já estava projetando uma nova história para você eu estou profetizando para alguém que está aqui que os erros dessa vida não nos interrompam de viver uma nova história com Deus e enquanto eu estava sentado ali o Espírito Santo que ele para a minha alma pastor Eliseu essa noite eu vou ativar o começo na vida de pessoas tem alguém que está dizendo eu não sou digno de estar aqui dentro nenhum de nós somos porque não é o que aconteceu não é o que foi ontem mas é a vida é a vida olha isso aqui olha isso aqui olha isso aqui pastor Eliseu pastor Carlos pastor Senna ela adulterou não adulterou quem está levando para a morte não está pecando também gente por que? está conspirando além de conspirar está executando vai doer um pouquinho mas a pergunta é quem é você para decretar a morte de alguém aleluia Jesus quem somos nós para dar sentença para alguém ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus aleluia estou com meu corpo todo arrepiado aqui estou com meu corpo todo arrepiado aqui acredito que se você tivesse hoje o Deus está gripando aqui na minha alma hoje aqui não vai ter notícia de queda o que vai ter aqui pastor Eliseu é notícia de renovo gente que chegou caída mas está voltando para a casa de pé ela adulterou ela errou não errou? pode falar pastor Eliseu e quem fala mal dos outros não está errando também? quem se reúne para falar mal dos outros não está errando também? sabe qual é o problema? os homens querem medir níveis de pecado ela adulterou ela furnicou ela fez a pergunta aqui não quer calar e você acusador está fazendo o que? acusar alguém não te faz mais santo estender o dedo para alguém não te revela o quão santo tu é botar o dedo na fata de alguém não revela o quão consagrado você é eu preciso dizer isso aqui até porque quem é cheio não bota dedo na cara quem é cheio entenda uma coisa pecador não precisa de dedo na cara pecador precisa de mão estendida e enquanto eu pego aqui acredito se você quiser tem uma mão que está passando aqui sobre essa igreja aleluia e o senhor está dizendo aqui hoje você pode ter chegado caído você pode ter chegado se arrastando pode ter chegado aqui sendo jogado no chão pelos homens mas hoje a minha mão te pega no chão a minha mão te pega lá embaixo a minha mão te bota de frente eu não sei você aleluia levante as mãos por favor eu não sei você mas todos estamos proibidos de sair daqui de cabeça baixa Gaião eu estou muito mal Gaião eu vacinei Gaião eu peguei mas qual é a motivação que eu tenho pra da glória o sangue de Jesus nos livra de todo pequeno seja livre hoje seja liberto hoje seja revoltado hoje seja curado hoje eu chego do jeito e volto alguém gritou já estou acabando alguém gritou mata a Dutera ela tem que morrer ai ai meu Deus eu preciso saber se os crentes estão ligados comigo aqui eu queria que os crentes levantassem as duas eu queria que você tomasse a igreja de glória aqui por favor o Senhor está dizendo pra nós aqui hoje eu vim aqui pra mudar a sentença o inferno até gritou o laço já estava armado pra você cair amanhã só que o Senhor está dizendo eu cheguei aqui hoje pra cortar o laço você consegue abrir a boca pra dar glória durante 10 segundos você consegue fazer isso eu cheguei aqui eu cheguei aqui ela tem que morrer ai Jesus está calado já estou terminando Jesus está calado até porque é ignorante quer resolver tudo no grito e nem tudo se resolve gritando o melhor do que um grito é aquela conversa no pé do ouvido que arrebenta a gente nem sempre quem grita trata mas daquela conversa no cantinho e por isso que você está falando comigo aqui tá pastor Izeu tem crente que precisa correr no gabinete o que não dá é brincar com aquilo que pode causar a tua queda o Senhor está gritando pra nós aqui hoje se não está aguentando está passando do limite corre pro gabinete antes que dê ruim Gaiano o que vão dizer ao meu respeito eu não estou preocupado é melhor estar aqui dentro sarado de verdade do que fingindo que está sarado oh meu Deus é melhor estar aqui dentro curado de verdade do que fingindo que está sendo curado e quem fingindo que está sendo curado recebe aqui hoje no domingo e amanhã segunda está brincando com aquilo que pode ser a própria queda quem sabe o perigo que corre não brinca com aquilo que pode destruir a própria vida meu Deus eu falei pro pastor o pastor se mandou que o meu corpo todo trêmulo aqui nesse altar é um tipo de mensagem que você não pode pregar em qualquer lugar isso hoje só que a voz de Deus está gritando aqui hoje pra nós vai ter queda não Gaiano mas teve queda não tem problema é melhor hoje sair daqui de cabeça e seguir dizendo eu posso ter vacilado ontem eu posso ter errado ontem só que no domingo ele marcou o encontro comigo e o encontro não foi nem eu que tive força pra chegar foi alguém que me levou pra ele aí o senhor falou comigo sabe o que pastora Tatiana quem levou achou que estava levando ela pra um tribunal pra ser morta só que o céu conversou comigo hoje pela tarde dentro da minha casa falou não enquanto eles acharam que estavam levando ela pro tribunal mal sabia eles estavam levando ela pro hospital templo não é lugar pra decretar morte de ninguém mas templo é lugar de trazer cura pra alguém que já está quase morrendo ela tem que morrer Jesus resolve falar Jesus dizendo a terra já falou muito agora quem vai falar sou eu qual dentre vós que não tem pecado atire a primeira pedra trazer pra cá e dizer que ela tem que morrer é muito fácil e agora e você tem moral pra matar alguém aí a mente pastor Lizeu começa a pesar porque o dela foi exposto e o que eu faço tá guardado onde fica ele está entre linhas dizendo se você realmente não tem pecado tem moral pra decretar sentença pra alguém pode tacar a pedra fica à vontade a mente de cada um começa porque quem taca a pedra em alguém hoje se errar pode ser apedrejado amanhã o que a bíblia diz que aquele que está de pé cuide-se pra que não você vai falar não tem pecado então atira a pedra as pernas começam a cair no chão começaram a cair no chão pastor Lizeu começaram a ir embora e gente que arquiteta algo não consegue executar sempre sai reclamando imaginei saindo reclamando dali eu queria tanto acabar com a vida dela eu queria tanto matar ela eu queria tanto tacar pedra nela Jesus vai no nível dela mulher aonde estão os teus acusadores imagina você dizendo eu que tenho moral pra te condenar vou te condenar não eu vou te dar uma nova oportunidade porque reino dos céus não é coloca pra fora reino dos céus é o seguinte vem eu te trato e eu te dou mais uma oportunidade mulher ninguém te condenou eu também não vou te condenar não faz o seguinte eu vou te pegar pela mão vou te colocar de pé e vou te dar uma ordem e qual é a ordem vai e não peque os mares é Jesus me ensinando uma coisa eu fui no teu nível terra passei o que eu passei voltei pro meu nível te coloquei de pé pra ir em breve você vir pro meu nível é Jesus me ensinando uma coisa eu tô de pé você tá caído então eu vou no teu nível de caído eu te coloco de pé te faço caminhar e entendendo que a tua vida não é aqui existe um nível maior que tá te esperando e qual é o nível maior o nível maior é naquele grande dia a porta do céu se abrir e ele falar pra minha vida e pra nossa melhor dizendo pra nossa vinde a mim porque esse lugar é o lugar que eu preparei pra vós é Jesus dizendo eu fui no teu nível mas em breve eu vou te colocar no meu nível não é equiparado a quem Jesus é mas é equiparado ao endereço que ele tá e que em breve eu também vou estar crente que tá na igreja e não sonha com o céu tem alguma coisa errada crente que tá na igreja não almeja ir pro céu tem alguma coisa errada só que o reino do céu tá dizendo pra lá daqui essa noite pro pecado eu não te perco pro mundo eu não te perco eu hoje vou no teu nível eu te pego pela mão te coloco de pé e digo pode voltar a andar de cabeça erguida porque o que os homens querem é que nós andemos com a cabeça baixa o que o nosso adversário quer é que nós andemos assim só que Jesus fez o sacrifício na cruz do calvário isso aqui é pra quem tá ligado vai dar uma glória a Deus pra nós podermos andar assim de cabeça erguida e dizendo eu não mereço eu não sou merecebó mas Cristo plantou um propósito dentro de mim eu só tô de pé não é por mim eu só tô de pé porque Ele me mantém de pé eu só estou aqui porque Ele me pega pela mão mas eu tô me ensinando pra dizer pra alguém que eu vejo essa noite você vai sair daqui dizendo cabeça baixa nunca mais a partir de hoje talvez por alguns é mão no bolso e cabeça erguida dizendo eu não mereço eu não faço eu não posso ir mas Ele resolveu apostar em mim se você puder diga pra mim a tua cara e problema a cabeça na minha casa chega de andar de cabeça baixa chega de andar de cabeça baixa chega de andar de cabeça baixa Se você puder, fique de pé por favor Você não sabe a guerra que foi pra eu pregar essa mensagem aqui hoje Eu preciso saber se tem alguém aqui essa noite gente tem uma prensa de Deus muito forte aqui nessa igreja queria saber se tem alguém que tá aqui essa noite tá dizendo pregador eu preciso hoje renovar a aliança com Jesus eu preciso hoje confessar Jesus porque que eu tenho que confessar porque quem tem que confessar você já te aceitou muito tempo só volta você abrir a boca você confessado como o único suficiente salvador pregador e porque que eu tenho que renovar a aliança com ele não ele tem que renovar comigo quem quebrou a aliança não foi ele quem quebrou você se tiver alguém aqui nessa condição eu te convido a você sair do seu lugar e correr pra cá Gaiano eu não quero mais andar de cabeça baixa pelo que aconteceu eu quero andar de cabeça erguida de cabeça erguida de novo a igreja não desliga não por favor Gaiano eu quero voltar andar de cabeça erguida eu te convido a você que é corajoso ou corajosa a sair do seu lugar e correr pra cá Gaiano ninguém sabe ninguém sabe ninguém sabe ninguém sabe mas o céu sabe eu não quero saber o que você fez não quero até porque nem me interessa eu só quero sair daqui hoje dizendo eu vou voltar andar de cabeça erguida eu lhe dou 10 segundos pra que você seja corajoso sai do seu lugar e corra pra cá 10 9 8 7 Gaiano eu preciso receber essa cura de Deus hoje sai do seu lugar e corre pra cá 10 6 Gaiano eu tô quase cedendo eu tô quase indo pro erro sai do seu lugar e corre pra cá 5 4 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 9 10 12 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 pastorizeu, só que tem algo de Deus aqui essa noite e o Senhor está querendo renovar a vida de pessoas aqui essa noite gente, já está aqui, não está dizendo, já estou fria na fé há muito tempo eu já estou fraco na fé há muito tempo eu estou quase cegando para o pecado só que essa noite o grito de Deus é, eu vou te renovar, e o que talvez não só que você cairia você vai passar por cima de cabeça é Deus ensinando para alguém aqui essa noite, hoje receba, remova da minha parte a dupla honra